Maire Maraíza, B do Povo, música linda, 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 linda. Especialmente pra você, Luciano, e pra sua família. A música é porque a segunda voz fez sucesso sozinha, cantando o meio. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de um ele. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Como é que é? A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa Só dá pra saber que eu vou te ter E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu ver o antes No fundo sempre vamos bons amantes Iê, 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 iê No fundo sempre vamos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele dedo um pouco É o fim de quem? É o fim daquele dedo um pouco Uma sala de bala pra lá Que maravilha! Maior e Maraís ao vivo no Domingão!